É que o Leandro estudou comigo, foi da minha igreja, então ele fala igual assim. Mas, boa noite, Leandro. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui, primeira vez, no seu programa. Hoje eu estive aqui na Rádio Aliança, acho que em todos os programas também. Não sei se eu já ganhei. É outro que não vem do nosso. Você anota ali na nossa, na nossa, na nossa, na nossa. Dito que é nosso amigo, depois dá, vai ter um olhado. E hoje eu estou com o prazer aqui de acompanhar a dupla Michael Handier, que, por sinal, é um dos indicados aí na categoria de música gospel. Só para que os ouvintes entendam, esse evento não é o Trapel Talento, que a gente também realiza sempre ali, pelo menos de agosto, até porque o meu Trapel Talento é um prêmio que nós criamos, dedicado totalmente à música cristã da cidade. E o Trapel Talento é um dos que, ele abrange todas as áreas musicais, todos os gêneros, né, vários aí. E nós temos lá uma categoria, viu, Leandro, de música gospel, aonde os produtores musicais indicaram, naqueles que, na sua opinião, seriam, então, os melhores talentos da cidade. E dentre eles, então, tem a dupla Maldemar de Michael Handier, indicado como o melhor talento da cidade. Nós temos mais esses nomes aí que você falou, né, que são também cantores, que tem música executada aqui na Aliança. E eu quero ter esse prazer de, no dia 19 de abril, viu, Leandro, você é nosso convidado também. E o sábado que vem, o Sábado, eu estou com o meu coração dividido, entendeu, o programa de rádio e o Troféu Literal do Rio, mas nós estaremos nos dois, nós estaremos para fazer o preste ao vivo, nós estaremos fazendo maior agita em sábado que vem. Eu quero que você chegue lá, pelo menos, a tempo de ajudar a entregar o troféu. É um troféu bonito, troféu em acrílico, igual eu, assim, com o prazer. Você já preparou o teu terno, Leandro? Não, eu gosto de ficar bonito. Ah, mas o seu pai tem que esperar um cheiro de graça. E ele vai mandar um wonder para lá, então. Com uma gravatinha, a borboleta vai ficar ó, só devolve. Mas, Leandro, para o pessoal saber melhor sobre o troféu de Panamira, eu gostaria que quem estiver ouvindo aí, acesse o site, o site www.santinodopaor.com.br barra Litoral Wilson. Entra lá, vota, você vai começar pela categoria de Revelação Feminina e vai até ali a categoria de Música Gospel. Lá tem o Rafael Santos, o Maicon Adira, a Priscila Belo, tem a cantora Annie Kelly. Eu quero destacar também que no troféu de Panamira, nós teremos ali a presença de alguns artistas amigos nossos, alguns artistas seculares. Mas, no meio do evento, nós teremos uma atração forte, graças a Deus, conseguimos ter essa oportunidade. E todos os parceiros do evento ali concordaram com isso. Então, eu creio que foi um espaço que Deus abriu para que nós possamos, através da música, levar, então, uma mensagem a todos aqueles que estiverem presentes no Teatro Raquel Colocha. Então, é o seguinte, dá um a você que conhece a música cristã, conhece a música gospel, conhece o Maicon e o Randir, conhece a Annie Kelly, que lançou a música de repente mesmo, o Rafael Sandu Guilmar do Estação Boston, do Adenhação, do Tempo de Reparação. Então, todos eles estarão lá. Então, você que tem a sua torcida organizada, que você já tenha a sua preferência, vá lá, vá lá torcer pelo seu artista, para que eles possam se sentir ali privilegiados, prestigiados, porque o que o artista mais precisa é nem de tudo nas deus, mas do senhor. Ele precisa, com certeza, pedir o teu carinho. Então, fique ligado, tem ingressos, é pago, quanto o que é isso? Tem ingressos, é prático, aqueles que desejarem assistir esse evento, temos ingressos ali, isso é 15 reais. Olha, eu garanto, vale a pena, não sei, até o Teatro, o nosso teatro, mas é muito bonito esse teatro novo aí, e também o Maicon Dico preparado é uma coisa muito especial, que não é normal eles fazerem nos eventos deles. Eles estarão apresentando uma outra canção de trabalho, a gente está acostumado com a música balada de Jesus, mas para o teatro eles prepararam uma outra canção, que tem uma pegada assim de arrocha e tal, e inclusive, uma super participação da nossa Anny Kelly, e o amigo da Anny Kelly, se você tiver aquela música de Jesus está comigo, eu gostaria que mais tarde você tocasse, da Anny Kelly, e ela vai estar apresentando junto com eles também, e na apresentação tem alguns detalhes, eles vão apresentar totalmente ao vivo, uma banda consagrada de Deus, e também uma coreógrafa, uma coreógrafa que ela vai disponibilizar para nós, e claro, aquela estrutura aqui, uma estrutura por carma, vale a pena, que é a estrutura do show de iluminação, coisa de primeira hora, coisa de ninguém que a galera, não vamos ver nada de menor, é como que eu digo, nós almejamos audiência a zero no nosso programa, nós queremos que você fique na igreja, louvando a Deus, mas caso não possa estar na igreja, fica ligado com a gente, essa é a nossa ideia, antes de falar sobre continuar, então por exemplo, agora, na Igreja Assembleia de Deus da Vila Guarani, o pastor Valdeir, ele está recebendo um título, ele está não se enganado, de cidadão, em todo o horário de Paranaguá, e também é aniversário do grupo Rolos da Vila, então você, ah, não sabe para onde vai, se atrasou, uma das dicas da Assembleia de Deus da Vila Guarani, na Assembleia de Deus do Jardim Figueira, ali próximo da Vila Iguaçu, está tendo aniversário do grupo Evangelismo e Benéter, então, vocês também querem ver um grupo diferente, em outra família de Jesus, em outro cantinho da cidade, então é uma outra sugestão de programa, e para vocês que não querem nos ouvir, sábado que vem, que querem participar desse Troféu Litoral Music, sábado que vem, às 19h, no Teatro Raquel, ali na Rua da Praia, então é um primeiro, uma coisa linda, uma coisa de emprebeira, e com certeza é bom adorar a Jesus, com uma nova família, com uma família difícil, que ainda a gente não conhece. Pois é, Luiz, você ficou na Rua da Praia, mas é na Rua Quero e não é. Não, mas é na Rua da Rua, é que eu não posso falar, mas eu patrocinava. O mundo da ingressa, sabe, é um prático já disse. Mas eu não posso falar, acho que o presidente da do meu, do que eu sou, é um trabalhador cultural, não sei se é. Não posso falar que tem lá um bichinho muito bom, sabe, que lá tem um prato mais delicioso, mas é mais ou menos isso. E vamos mostrar que é o ingresso, daqui a pouco, né. Então, você que quer correr, com um correio, liga pra nós, um 342-558, fala com a Mayari, deixa o seu nome, deixa o seu nome, para você concorrer a esse ingresso, para você estar lá, aplaudindo, Rafael Santos, Santos Limarang, Tiago Rodrigues, Príncipe Lamelo, Anny Kelly e, o Ken está aqui conosco, o Ken, 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 Michael e o Guilherme. Leandro, eu só queria concluir aqui, a última coisa que eu quero falar ainda, para os ouvintes, sobre o outro, é que é tão legal ir para uma premiação, e lógico, ser premiado, é tão bom ganhar, todo mundo gosta, né. Agora, você que acabou de abrir o site, www.antinopop.com, tem sempre, e eu quero também mandar um recado, a todos os nossos artistas, da música gospel, que nós vamos encerrar essa votação amanhã, meia noite, esse é o nosso acordo, eu gostei, Leandro, que tem, 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 tem artista, o pessoal secular tem fã, mas o nosso, o pessoal evangélico, tem seguidores, sabe, e isso só foi muito bacana, porque tem alguns ali, que ficam o dia inteiro votando, pode votar quando a gente quiser, por exemplo, eu vou ter que falar, por exemplo, eu estava ali em Santinha, nossa amiga, ela é de uma rádio secular, e ela é uma amiga nossa, nós fizemos faculdade junto, então, ela não segue a nossa linha de pé, mas ela é uma nossa grande amiga, então, desejaria boa sorte ao Rafael, da, a, o Rafael Passos, o Vala Music, daíra dos Valadares, aquele que descreveu, o homem de verdade, aquele que promete, promete para a mulher, e nunca cumpre, mas, então, ele também está com grande, são grandes amigos nossos, que são da música secular, e com certeza, nós também estamos aqui, a Maria Inês, que está aqui, com a música secular, ela acabou de gravar, o seu negócio, não vai mais cantar a música secular, e vai passar, e temos aqui, a Lúcia, ela é uma rádio empresária, muito importante, aqui na nossa cidade, e também do movimento negro, então, ela também tem defesa, das suas origens, e de tudo que, elas são pessoas, que também merecem, também ser dobradas, mas, como eu falei hoje, nós vamos trazer aqui, o nosso voto, para quem você deseja, na música evangélica, então, vamos lá, na música gospel, vamos lá, Michael Irandir, Rafael Santos, Angélica, Leandro, você já votou bem, claro, agora ele fala, quantas vezes, por uma pergunta, mas não pode falar, que isso não tanto, Tiago Rodrigues, e Sandro Guimarães, então, você vai lá, Santinho do Paulo, com o ponto velho, barra votação, e vota nos melhores, da música gospel, vota num só, vota no dia, para ganhar, entendeu? Música animada, é, aí vou botar em cada um, porque eu amo a Deus, e a Deus, eu cantar em todos os meses, vamos lá, vamos lá, vai ser legal, pronto, ó, isso é muito grande, vamos lá, estou nervoso, estou nervoso, vamos lá, alô, 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 fala o senhor, tudo bem? com quem eu falo? com a Maria, Maria, oi Maria, você fala de onde? olha, esse momento eu falo de mim, olha, que chique, você está nos ouvindo pela internet, está nos ouvindo pela internet? não, eu não estou, eu não estou, eu não estou na internet, e, alô, pode falar, eu não estou em casa, vamos lá, que legal, é minha mãe, ah, sim, com certeza, eu vou estar aqui, a nossa amiga sua, a grande história sua, com certeza, ela estará orando, como que é o nome da sua mãe? eu não estou,